São 11 horas e 4 minutos, nós já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo com a edição de sexta-feira do programa Agora, o programa da sua comunidade. É importante lembrar da participação de todos. Os telefones estão na tela 3307-3951 e 3307-3952. Você interage também conosco por meio do nosso número do WhatsApp, o 981-16-3529, que é um canal de comunicação muito eficiente com as comunidades. Marcia Lasmar. Pois é, Amaral. E você também pode participar pelo nosso WhatsApp, ligando aí para a gente, mandando sua mensagem, mandando seu vídeo. 981-16-3529. Os nossos telefones também estão aqui conectados, esperando. A guia está lá dentro, está todo mundo lá esperando pela sua ligação. Olha a sua notícia que a gente traz para você. Policiais civis foram recebidos a tiros em uma invasão no Tarumã. Lá, eles acabaram encontrando, olha só o que a gente traz para vocês, o corpo de uma adolescente de 17 anos. Eles apreenderam carros roubados, prenderam dois homens e um deles supostamente chefe de uma facção criminosa. A gente vai ver agora, aqui na tela. Enquanto o helicóptero sobrevoava a área, carros das polícias civil e militar entravam e saíam da invasão. Toda a área foi cercada e os policiais montaram uma barreira na rua principal. Tudo começou quando policiais civis vieram checar uma denúncia de roubo de carros. Eles foram recebidos a tiros e foi preciso pedir reforço da PM. Mais de 20 policiais se espalharam pela invasão. Além dos carros roubados, em um dos barracos eles encontraram o corpo de uma adolescente de 17 anos. Ela teria sido estrangulada com um golpe conhecido como Mata Leão. O suspeito é um namorado. O Alassie Carvalho, de 22 anos, foi preso. Os irmãos da vítima não quiseram comentar o crime. Mas este pastor disse que ela sofria ameaças. Ela estava sendo ameaçada, a primeira história foi essa. Aí depois, quando cheguei lá, me disseram que eu tinha matado e eu vim aqui para ver. A perícia esteve no local. Dentro da invasão, a polícia ainda procurava por armas e carros roubados. Tem um sujeito preso, foi encontrada uma arma de fogo e a apresentação de uma identidade falsa. Na entrada, moradores eram revistados. Muitos não puderam ir para casa. Tiveram de esperar mais de duas horas. Aí o senhor não conseguiu passar? Não, não. O que eles disseram para o senhor? Que não pode passar e nem sair. Aí o jeito é ficar aqui esperando? Esperando. A confusão fez crianças e adolescentes perderem aula. O ônibus já passou, ônibus escolar. Não conseguiu sair antes? Não. Com medo, muitas famílias saíram de casa. A invasão, conhecida como Cidade de Luz, no Tarumã, aumentou nos últimos meses e virou alvo da polícia depois de denúncias anônimas sobre desmanche de carros. Pois é, olha só. A situação começa de um jeito. Começa uma invasão, uma situação desorganizada, com desmatamento. Normalmente, as pessoas vão para lá buscando um lote, buscando um local para morar de forma ilegal, porque a invasão é uma situação ilegal. Que é uma maneira ilegal de você buscar uma propriedade. E no final das contas, a gente acaba descobrindo que outros crimes, muitos outros crimes estão sendo cometidos ali naquele local. Agora, Maral, veja você a situação. A polícia chega para investigar um caso, é recebida a tiros, começa a fazer uma vasculha e descobre um homicídio. Olha só a situação, como está fora de controle nessa localidade. Era para o poder público já ter atuado há muito tempo. Era para que essa situação já tivesse sido controlada. Principalmente pela invasão, antes que ela acontecesse. Porque a gente sabe que quando tem uma situação desordenada e desorganizada, como essa que está acontecendo, a possibilidade do cometimento de crimes é enorme, Maral. Exatamente. Olha, Marcelo Asmar, no que diz respeito à comunidade das luzes, e você falou do poder público e da necessidade de atuação das forças públicas com relação a essa expansão desordenada da capital amazonense, houve a permissividade. O poder público permitiu que se instalasse ali uma invasão que hoje já é uma comunidade estabelecida. Há mais de um ano, no Tarumã, zona oeste da capital, comunidade conhecida exatamente como Comunidade das Luzes. A gente observa pelas imagens, o Cristiano Loureiro mostrou agora há pouco aqui para a gente, uma imagem da avenida principal da Comunidade das Luzes, que já tem posteamento, tem energia elétrica, tem inclusive iluminação pública naquela imagem. Olha só, olha só aqui, ó. Essa imagem já mostra para a gente que tem posteamento, tem energia de alta tensão, tem energia de baixa tensão e tem até iluminação pública. Então, se estabeleceu uma comunidade no Tarumã. E aí, no momento em que a gente fala de uma ocupação irregular como essa, eu não vou ficar aqui o tempo inteiro dizendo que o poder público tem a obrigação de impedir essa expansão irregular na cidade de Manaus, porque cada um tem noção da sua obrigação. Enquanto a Comunidade das Luzes se desenvolve no Tarumã, a gente tem, por exemplo, uma outra comunidade lá no João Paulo, entre o João Paulo e o Puraquequara, que está na mesma situação, em uma área verde do Distrito 2, e que está se ampliando todos os dias e que daqui a pouco não há o que fazer do ponto de vista ambiental. Agora aqui, na Comunidade das Luzes, uma das coisas que eu alerto a essa comunidade é a seguinte, é o papel fundamental da entrada da polícia em uma comunidade como essa. O tráfico de drogas vê nesses conglomerados urbanos uma oportunidade enorme, enorme de se instalar e de distribuir entorpecentes. Não é à toa que a gente tem índices de violência registrados. Então o que a comunidade precisa fazer? Permitir que a polícia esteja mais intensamente no convívio comunitário, para dessa maneira coibir crimes como o que aconteceu aqui. E a ausência do poder, a ausência da força de segurança, lamentavelmente, cria poderes paralelos. E é o que a gente vê aqui na atuação de facções criminosas, na atuação de crime organizado em uma área como essa, que é bom a gente falar, não tem só gente ruim, não. A maior parte é gente boa, é pai e mãe de família que vê, nessa situação aqui, uma esperança, como a gente sempre comenta no que diz respeito à invasão. Só que hoje a questão é outra e diz respeito à segurança, a segurança de famílias aqui, olha. Tem criança, tem senhoras, tem pais de família que moram, já estão morando, já estão estabelecidos aqui. E essas pessoas precisam de segurança. Marcial Asmar. Amaral, a gente vê aqui muito normalmente, muito comumente, é que em bairros já organizados, já estabelecidos, onde já se cobra ali o IPTU e tudo, todo mundo briga e quer a segurança. Então aqui não vai ser diferente, óbvio que não vai ser diferente. Os familiares que estão aqui, que estão com seus filhos indo para as escolas, que estão com suas famílias indo para o trabalho, com seus pais de família saindo, eles querem sim a presença da segurança e da polícia. Quem se incomoda é quem está fazendo coisa errada. Quem fica chateado quando a polícia está presente, quem está chateado quando a polícia está ali fazendo seu trabalho, é quem está errado. Porque quem está certo não fica incomodado com a presença da polícia, não. Muito pelo contrário, viu, Amaral? Pede, exige a segurança da polícia. Solicita que a polícia esteja ali justamente para evitar que os seus filhos, esse monte de criança que a gente mostrou aqui agora, tudo com a mochilinha indo para a escola, que seus filhos tenham pelo menos contato, tenham ao menos algum contato com o tráfico de drogas. É isso que eles querem evitar. E é por isso que a presença da polícia, para a família direita, correta, é primordial. Amaral. A gente falava principalmente sobre a questão relativa da invasão. Toda vez que a gente critica o problema das invasões na capital amazonense, a gente faz isso baseado no problema social que esse tipo de ocupação irregular traz. Quando a gente fala de problema social, a ausência de segurança é latente. É um dos principais problemas relatados em áreas como essa aqui, onde o poder público não atua. E não atua exatamente porque trata-se de uma demanda extraordinária. É um bairro, é uma comunidade que surgiu em 12 meses. É o caso da comunidade das luzes, que já está, a gente percebe, já está estabelecida. Até uma reintegração de posse aqui, já começa a ser do ponto de vista jurídico da coisa, Marcia Lasmar, e é interessante a gente falar sobre isso. É muito interessante a gente falar sobre isso. Até uma reintegração de posse aqui vai ser avaliada pelo juiz que for julgar esse pedido de uma outra maneira. Porque nós, olha, observe a quantidade de pessoas, de casas estabelecidas, já tem rede de energia elétrica. Então, na hora de se estabelecer uma reintegração de posse para uma área como essa, o próprio judiciário vai ter que analisar todo esse problema social que se irá causar com essas pessoas que já estão estabelecidas aí há um ano. Observe bem. Se houver uma reintegração de posse, será mais uma vez traumática e gerará um problema social enorme, enorme. Amaral, a gente verifica aqui que na nossa cidade, infelizmente, essas invasões, elas estão ficando corriqueiras. Mas sabe como é que se faz para poder tentar corrigir isso? É agir preventivamente. Óbvio que numa situação como essa, a gente já vê aqui muros construídos, alvenaria construída, casas de alvenaria construída, crianças que já consideram aquilo ali um lar. E claro, qualquer juiz para poder fazer essa reintegração, tirar essas pessoas daí, vai ter que ter uma humanidade sobrenatural. Falando muito francamente, para colocar, para tentar se colocar na situação dessas famílias, para tentar se colocar nessa posição em que vai ter que retirar essas famílias todas daí. Então é uma situação extremamente complicada. Ele precisa avaliar a função social da propriedade, sempre a função social. Se aquela propriedade está ali vazia, sem nada, trazendo prejuízo. E por que aquela propriedade não atende a função social? E principalmente, tratar com cuidado essas famílias. Tratar com carinho essas famílias. Porque além dos adultos, além das crianças, existem ali vários núcleos familiares que precisam ser tratados com muito carinho e cuidado. Então o Poder Judiciário, com certeza absoluta, para tomar uma decisão como essa, vai ter que trabalhar incessantemente e principalmente se preocupar com a humanidade. Amaral. É interessante, Marcelas, mais esse comentário. Por isso eu estou me estendendo nesse assunto. Porque se não agir preventivamente, o Poder Público não consegue, não consegue eliminar esse problema que infelizmente é causador de grandes diferenças sociais na capital e também agora no interior. Porque nós temos grandes invasões em Iranduba, grandes invasões em Manacapuru. E nesses locais se instala um problema social enorme, porque ali o Poder Público não consegue chegar com saúde, não consegue chegar com educação, com saneamento básico, com coisas que são fundamentais para o desenvolvimento humano dessas famílias que passam realmente por uma situação degradante. Então se não agir preventivamente, olha, a comunidade das luzes que nós estamos mostrando aqui e que teve um problema sério no que diz respeito ao aspecto da segurança pública e da expansão de poderes paralelos por conta do tráfico de drogas, é apenas um dos exemplos. A gente tem outra invasão lá no João Paulo que está se estabelecendo, que já tem mais de um ano. Essa aqui também já tem mais de um ano. Então no momento em que o Poder Público atacar isso aqui, já vai ser um investimento muito maior em infraestrutura do Estado no que diz respeito a homens da Força de Segurança, da Polícia Militar para fazer a reintegração de posse, das Secretarias de Assistência Social para dar um destino a essas famílias ou colocar no aluguel social, fazer um levantamento do perfil social dessas famílias para cadastros de programas sociais importantes. Então, prevenir ainda é a melhor solução. Agora voltando ao assunto da segurança pública, infelizmente na comunidade das luzes tem um problema sério que é o tráfico de drogas, não é à toa que por isso a Polícia Civil desenvolveu, a partir de investigações e de denúncias, uma operação voltada exatamente para combater o tráfico de drogas nessa área. São 11 horas e 17 minutos. Diretor, traz para mim aí o resultado dessa operação. Tem uma entrevista com o delegado, é isso, diretor? Coloca para mim na tela que é resultado de uma coletiva que teve na delegacia especializada em roubos e furtos aqui na capital e o delegado Paulo Martins fala agora no programa da comunidade. A polícia já tem conhecimento que o Sabá, ele é um antigo cliente, né? Ele coordena o tráfico de drogas nas invasões, coordena as invasões inclusive aqui na cidade. Ele já é um velho conhecido da polícia, estava com dois mandatos de prisões em aberto. Na data de ontem fomos até a invasão, conhecida como Cidade das Luzes. Sabemos que ele é o líder dessa invasão também. Fomos atrás de veículos roubados e furtados que sabíamos que estavam dentro da invasão e nos deparamos com ele. Foi uma situação de estresse bastante violenta lá dentro porque a população não queria deixar a equipe retirar o Sabá de dentro da invasão, mas felizmente conseguimos prendê-lo, retirá-lo de lá do local e conseguimos agora cumprir esses dois mandados e está sendo flagranteado por tráfico de droga e falsa identidade. Ele se apresentou com documento falso para a equipe. Conseguimos recuperar um veículo lá dentro da invasão, roubado também, né? Que estava na posse do outro companheiro dele, que estava junto com ele inclusive. Uma arma de fogo, uma quantidade de droga e a questão dos veículos da concessionária que tinha sido levado, da revenda de carro que tinha sido levado, conseguimos recuperar. Assim que ele foi preso, os autores deste crime abandonaram os veículos e nós conseguimos recuperar os cinco veículos que tinham sido levados lá da loja. Sabemos que o Sabá tem relação tanto com roubo de veículo, como tráfico de droga, como assaltos à residência, roubos a pessoas. Então, sabemos que, é como no jargão policial se diz, ele é clínica geral. Então, e é um comando aqui fora do tráfico, da facção criminosa. Então, baseado nisso, nós estamos tirando de circulação um indivíduo de alta periculosidade e quem ganha com isso é a sociedade. Houve aquele latrocínio ano passado no Jardim Europa, na Ponta Negra, em que ele também é acusado, vai ser ouvido, inclusive, na Roubos e Furto, por este crime, né? Além de outros crimes que ele está sendo acusado, como homicídios e vários outros crimes. Muito bem, esse foi o delegado Paulo Martins, que coordenou essa operação da Polícia Civil na Comunidade das Luzes. Operação que terminou com a prisão do Sebastião Ribeiro Marinho, de 49 anos. Esse que aparece aqui na tela do programa da comunidade, conhecido como o Velho Sabá. E tem um outro também, Cristiano Loureiro, coloca aí pra mim na tela, que é conhecido como o Anjinho, que é o Rick Eric da Silva Lobato, de 31 anos. O Anjinho. Esse aqui é o Velho Sabá e tem o Anjinho, os dois foram presos. E isso causou uma revolta dentro da comunidade, né? Causou um conflito dentro da comunidade com relação ao trabalho da polícia. Mas a polícia tem uma linha de investigação. E dentro dessa linha de investigação, o Velho Sabá vai responder por tráfico de drogas, dentre outros crimes dos quais ele é suspeito, Marcia Lasmar. Amaral, ele é suspeito de pelo menos alguns homicídios, ele é suspeito de desmanche de veículo, agora está sendo acusado por falsidade de documento. Ou seja, ele mesmo disse que é um indivíduo de alta periculosidade. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, sabe por que a população se revolta quando vai lá tirar? Não é porque a população gosta de gente errada dentro, não. Porque normalmente essas pessoas aí, com os convívios, com os moradores, tratam bem pra tentar conseguir um pouco de segurança. E na hora que a polícia tem que fazer o trabalho, acaba sentindo um pouco de resistência dos moradores ali, dos vizinhos dele ali. Então não se enganem, é uma pessoa perigosa, é uma pessoa acusada de vários homicídios e que vai responder à justiça. E olha, eu vou dizer uma coisa, o Cristiano Loreto tá colocando, a gente tá vendo aí várias imagens dele acenando e tudo, pra ele essa vida já é tão normal que ele ser preso resulta até num aceno de mão, olha aí. Né? Então quer dizer, a vida desse homem, a vida do velho Sabá, como ele é conhecido aí na polícia, é assim, é uma vida, infelizmente, dentro da criminalidade, que mexe com a estrutura familiar de todo mundo e que mexe com a tranquilidade da sociedade. Amaral. São 11 horas e 21 minutos, quero agradecer a ligação, todo mundo liga nesse momento, quando a gente fala de um assunto interessante, como é o assunto da invasão, que gera polêmica e principalmente mobiliza a opinião pública, a gente recebe dezenas de ligações aqui no programa da comunidade, pessoal colaborando com a nossa equipe de produção. Agradeço, portanto, a audiência de todos que ligam e participam do programa agora, o programa da comunidade. Vamos dar sequência com mais Destaque de Polícia. Você acompanha na tela do programa agora informações sobre uma execução a tiros ontem à noite no Santa Luzia, Zona Sul da capital. Destaque de Polícia na tela do agora. Solta aí, diretor. Pedro Pereira Almeida, de 34 anos, estava passeando com um filho de bicicleta quando dois homens em uma moto o abordaram, na rua Leopoldo Neves, no bairro Santa Luzia. De acordo com testemunhas, o homem, que era usuário de drogas, foi atingido com mais de 10 tiros. Na semana passada, o irmão dele foi assassinado nas proximidades. A polícia que estava no local não quis falar sobre o ocorrido. O caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Serve bem. Uma execução, um caso clássico de execução, a gente fala assim, porque quase que diariamente nós mostramos aqui esse tipo de situação, onde a pessoa é abordada, seja na rua, seja com a presença de familiares ou não, e é morta muito rapidamente a tiros. Então, nesses últimos dias que a gente percebe o avanço da polícia contra o tráfico de drogas, a redução desse território que opera o tráfico de drogas na capital amazonense, também temos observado essa relação do avanço da polícia no combate ao tráfico, com a reação do tráfico no que diz respeito ao aumento dos crimes de execução. E com números baseados exatamente em estudo da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, 80%, ou seja, 8 de cada 10 casos desse tipo de homicídio, que tem característica de execução, pode ter ligação com o tráfico de drogas. Marcial Asmar. Amaral, olha só a situação que é contada nessa reportagem do Diego que a gente trouxe para você aqui. Entra ali o Diego dizendo que na semana passada o irmão desse que foi morto ontem também foi morto. Veja você a família sendo destruída, o núcleo familiar, a mãe está chorando, mora dessa, duas mortes. Os familiares estão chorando, os tios estão chorando, as mortes dos sobrinhos. Dois homens foram mortos em pelo menos em menos de uma semana, em duas semanas, por causa do tráfico de drogas. E no segundo caso, o filho escapou por pouco, porque uma bala perdida para acertar a criança é pouco que se falta. Então vejam vocês a proporção e o que está acontecendo com a nossa sociedade, o que está acontecendo com as nossas famílias por causa do tráfico de drogas. Quer dizer, eu sei que quando a pessoa se mexe no tráfico de drogas, não está muito preocupada com a família não, mas se preocupa com a mãe, se preocupa com o pai, se preocupa com aqueles que te amam de verdade, que estão ali sofrendo por você. Porque uma hora dessa tem uma mãe chorando a morte de dois filhos e todos dois porque estavam envolvidos com o tráfico de drogas e não tiveram coragem de sair em tempo. Agora não tem mais jeito, porque agora já morreram. Amaral. Informação sempre lamentável, né? A gente lamenta muito trazer esse tipo de informação para você que nos assiste aí do outro lado. São 11 horas e 25 minutos, vamos continuar no programa da comunidade. Informações direto do interior do estado que dão conta de um incêndio no município de Fonte Boa. Quem vai trazer os detalhes para a gente na tela do programa da comunidade é o repórter Fred Rocha. Olá, Fred. Olá. O fogo na loja de eletrodomésticos começou por volta das 8h30 da noite de ontem. Sem uma unidade do corpo de bombeiros no município, foi preciso a ajuda da população e de policiais militares para combater as chamas. O incêndio só foi controlado depois de 2 horas que havia iniciado. Ninguém ficou ferido. Ainda não se sabe as causas do incêndio, mas o caso é investigado. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Fred, pelas informações direto do interior. 11 horas e 26 minutos. Deixa eu falar uma coisa para você. Está sentindo falta, né? Daquela dica especial da Marcela de Márcio, que já está na hora, diretor. Está pronto aí, Marcinha? É contigo! Amaral, agora a gente vai falar do ômega 3. Já está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, processos inflamatórios e ajuda a diminuir o risco do desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Traz benefícios para o sistema imunológico e ainda pode ajudar a melhorar a concentração e a memorização. E não é só isso. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um pote como esse aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Está esperando o quê, hein? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Você que toma ou precisa tomar o ômega 3, experimente o ômega 3 da Divicon Pharma. Nele você pode confiar. Agora você já sabe. Ômega 3, só o da Divicon Pharma? Ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil. Mas há preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e PharmaBem. Eu disse Angélica e PharmaBem. Amaral, volto contigo. Obrigado, Márcia Lasmar. Hoje é sexta-feira, meu amigo. É pré... é pré-aquecimento, vou dizer assim. Estamos aquecendo, preparando aqui principalmente para você que nos assiste em Iranduba, na região metropolitana. Alô, Iranduba, aquele abraço especial. Sábado e domingo tem a festa da produção de Iranduba. A gente sempre fica muito feliz quando fala de produção rural, porque sabe que tem muita gente envolvida no setor primário da nossa economia e que em Iranduba faz parte de uma economia latente, que é responsável pelo abastecimento, inclusive, da capital. E essa festa vai ser animada na Praça dos Três Poderes. Coloca aí, diretor. Solta para a gente entender um pouquinho mais como é que vai ser essa festa aqui na tela. A Prefeitura de Iranduba apresenta... Primeira festa da produção de hortifruti e cerâmica com a atração nacional... Banda Calypso! Dia 12, às 20h30, na Praça dos Três Poderes de Iranduba. Banda Calypso! Realização Prefeitura de Iranduba. Semeando o futuro! Tudo bem, direto de Almeirim, no estado do Pará, né? Quem não conhece a origem da banda Calypso é de lá. Eles são aqui da nossa região, que bacana. Calypso, meu amigo, vai ser a atração principal. Para mim, a atração principal mesmo é o produtor rural, é o produtor de cerâmica que vai estar nessa festa aproveitando esse momento bacana de Iranduba. Tem que incentivar, né? Acho que a festa tem que ser para comemorar os resultados da produção rural de Iranduba e do setor ceramista. Se há o que comemorar, se os números são de crescimento, então a gente vai fazer isso junto aqui com o programa da comunidade, que é o pré-show. Deixa eu falar para você. O pré-show desse grande evento, dessa grande festa, fica por conta da nossa banda convidada de hoje. Moleca atrevida no programa da comunidade. Daqui a pouco a gente volta! A Custis Sucesso! Moleca mais atrevida! Grão de Marquinhos de Parque! Regenho cantou! Bora! Bora! Bora, bora, bora! A leção! Delícia, bem quebrando, cheio de tesão, rebola, pariu, que hoje é pressão! Bem quebrando, cheio de tesão, Rebola, pariu, que hoje é pressão! No camarote, tá doce, santinho, Usar calça, não manda marquinha, Coelhinha daquele jeitinho, Dançando, cheirada, Mãe ali de tá gostando, Rebola, gostoso, sabe se é cozin. Com a mão na boca, empina pra mim, Empina, empina, empina pra mim. Com a mão na boca, empina pra mim, Empina, empina, empina pra mim. Com a mão na boca, empina pra mim. Com o que, com o que, com o que, com o que? Com esse bumbum, 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 Com esse bumbum, 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 Com esse bumbum, bumbum, bumbum Para curtir mais um sucesso Grande pousada, produção Para curtir, moleque, a massa trevida Delícia vem quebrou, cheia de tesão É bola, marinho, que hoje é pressão Vem quebrando, cheia de tesão É bola, marinho, que hoje é pressão No camarote, tá todo, santinho Usa calça nova pra manter a cuequinha Tá feliz, cheio, cheio, dançando Geral da mundo e além de tão gostando É bola, gostoso, sabe seduzir Com a mão na boca, empinar pra mim Empinar, empinar, empinar pra mim Com a mão na boca, empinar Empinar, empinar, empinar pra mim Com a mão na boca, empinar pra mim Com que, com que, com que, com que Com esse bumbum Bum, bumbum 4, 4 3 4